Vamos para as escalações dos times, começando pela equipe que joga em casa, a equipe do Atlântico que está preparadíssima para entrar em quadra, sim, Thiago Raup e o Gordo manda. 2 Thiago, 9 Jé, 14 Serginho, 20 Alain, 22 Suelton. Essa é a equipe, os iniciais da equipe do Atlântico. Também teremos a escalação, os iniciais da equipe do Jé e do Joinville. 3 William, 18 Andrei, 44 Machado, 20 Xuxa, 89 Dieguinho, treinador é o Daniel Júnior. Está aí as duas equipes escaladas, a cor branca, Joinville, cor preponderante jogando em casa, esse vermelho bem forte também da equipe do Atlântico. Vamos lá, bola em jogo, você curtindo com a gente a saída, é da equipe do Jé que você vem conosco. Viu ali que o Xuxa já deu um passe e aí chega o William colocando essa bola para frente e chega para tocar de cabeça o Suelton. É bola. Minutos de jogo e a equipe do Joinville ainda não conseguiu ter a posse de bola, né? Xuxa, olha o voleio, a pancada rápida do Andrei, a volta, o retorno, olha a chance! Gol de Xuxa! É do Joinville! O futsal é assim, não tem cenário certo, é o jogo, meu amigo! Veja aí, ó, o Xuxa dá a cavada para trás, vem a pancada, o desvio, ela volta e aí ficou lá a espera do Xuxa, que chega concluindo. E a importância também dele sair rápido da cobrança do escanteio e já marcar presença à frente do Thiago. Exatamente, Raoni, e o que é o futsal, né? E o Xuxa acaba queimando a língua do comentarista que a equipe do Joinville foi lá, foi muito efetiva e fez 1x0. Jogada do Machado, no segundo poste, o gol do Andrei! Gol do Jeque! O Jeque tá demais em termos de efetividade! Se é pra chegar, é pra colocar no fundo da rede. Linda jogada do Machado e aquele bate no segundo poste. Aí o posicionamento perfeito do Andrei, é treinamento, é bola na rede, é o Jeque com 100%, duas finalizações e dois gols! Ah, e agora é um mérito coletivo da equipe do Joinville, né? Traz, Serginho joga essa bola com o Jeque, fica de frente pra marcação. Aí ele vai no individual, traz pra canhota, o William defende! Mostrando a sua qualidade, o goleirão do Jeque foi buscar uma bolaça! Defesaça do William, né? Mas olha o Geo, o Xuxa encosta e aí o Allan faz a passagem, o Xuxa... Contra a equipe do Atlântico. A equipe do Atlântico sofrendo, então, 70 gols em confrontos contra a equipe do Jeque. Olha a saída errada, Dieguinho! Tiago defende! Quase que seria a terceira finalização e quase o terceiro gol. O Atlântico tenta ir pra cima. Bola tocada atrás pelo Daniel. William sai jogando, Evandro... Perdeu a bola, Barbosinha bate o William! É um goleiraço! E uma chance enorme do Barbosinha retomando essa bola. Olha a pressão de novo, Barbosinha com ela, ele bate! Ela passa muito perto do canto esquerdo! Rapaz do céu! Olha o Barbosinha por duas vezes nesse duelo. Barbosinha, William, William, Barbosinha, tá legal demais! E essa é a diferença do jogo até aqui, né, Raoni? Olha lá, primeiro, a roubada de bola do Barbosinha na saída de bola errada do Evandro. O Evandro ali demorou pra decidir o que ia fazer. Jé! Olha essa bola na área esquerda! Vem a batida! O William pega de novo! Mais uma defesa pra conta do William, desse parelhão chamado William! Veja aí! Que pancada! Ótimo trabalho de pivô do Jé, né? Botou a bola na área contrária e aí o Serginho com espaço pra finalizar. Olha a bola dentro da área! O Alain chegou finalizando o Fraquinho! É o melhor! Vamos lá pra cobrança, hein? Vamos ver a combinação agora. Arbitragem já autoriza. Vem Serginho! Rolou! Alain! Deixadinha jogada no fundo! Que golaço! Gol de Rick! É do Atlântico! Que combinação maravilhosa! Jogada ensaiada. Veja aí o Serginho com o Alain. O Alain já deixa... E olha o passe que entra pro Rick. Se desloca rapidinho pra receber. E aí... Só cutuca pro fundo da rede! O Atlântico diminui. E vale também citar o Grilo. Fundamental no lance. O Atlântico põe fogo no jogo, Sandrinho! O Atlântico põe fogo no jogo. E a equipe do Goro tava merecendo esse gol, né? Vinha buscando, criando... Inverte a ala. Alain trouxe pra canhota. No ameaço. Foi pra cima. Pedalou. Pra direita. Bate. Travado pelo Machado. Voltou. Gé. Machado de novo se joga. Dieguinho. Linda fita. Que jogadaça. Mateu. Que golaço! Gol! Laço! É do Joinville! Que coisa maravilhosa que fez o Dieguinho! Deixou dois na saudade. Uh, rapaz! E agora? Toca pro fundo com qualidade! É o Jack na frente com esse gol. Sensacional! E ele falou assim, ó. Vamos voltar pra quadra de ataque. Mas espera. Sensacional, né? O Dieguinho é um jogadoraço. Eu mandaram um kit muito legal do Jack Crona. Com direito a uma linda camisa personalizada. Com o meu nome, Sandrinho. Com o número que eu gostava de jogar. Com o número sete. Então, muito obrigado a todos da família Jack Crona, futsal, pelo lindo kit, pelo lindo presente. Isso aí! Vamos lá pro jogo. E é o Jack que tá com ela. Já domina, tenta o passe. Chegou tirando por lá a marcação. Ela volta pra equipe do Atlântico. De novo a pancada! E o Willian com a perna direita numa defesaça no chute do Alain. O Alain faz aquela cara de inconformado com a defesaça do Willian. Olha o Jack! Tentou ali. Um voleio, acabou. Se precipitando, o Dieguinho fica com ela. Já dá o toque. Chegada agora da equipe do Jack. Andrei. Toca essa bola mais atrás. De novo brilhando a estrela do Willian. Machado. Com a canhota. Bom toque. A bola chegando rápida de novo com o Andrei. Dá aquela virada no pé, dá o toque com o Dieguinho. Usou o corpo pra fazer a finta. Seguiu o lance, mas acabou perdendo. E olha o Serginho. Serginho pisa nele e olha pra arbitragem reclamando de uma falta. Jogo esquenta ainda mais. Suelton. Marcado de pertinho. Agora ele traz pro meio. Contra o espaço pro passe. É a experiência do Dieguinho. O Dieguinho deixou passar essa bola. Ela vai pra fora. Recados pra galera aí, Sandrinho. Ô Raoni, a gente fica muito feliz. Porque muita gente acompanhando a nossa transmissão. Toca essa bola na direita. Aí a chegada do Jack. Dieguinho recebeu. Girou. Ficou difícil pra ele. Barbosinha retoma. Renatinho briga. Com o Dieguinho na cara. Tocou o Evandro Thiago. Que defesa espetacular do Thiago. Rapaz, para tudo que o homem fechou de vez. Olha aí, ó. A finalização do Thiago. Espetacular, Sandrinho. Me faltam adjetivos. E eu falava da mãezona, né? A Ana Ritma Mello. Você acha que ela tá feliz com essa defesa do Thiago ou não? Bem feliz. Que é isso, Thiago? Defesaça do Thiago, né? A equipe do Atlântico acelera a sua transição na base do lançamento. Serginho. Que bola! Alain pra bater o Willian! É, meu amigo. Veja aí de novo. Dispensa comentário, Sandrinho. E agora, não que... Na quadra ofensiva. Jé dominou. Alain. Pisa nela. Pode bater. Ameaçou. Trouxe pra esquerda. Pro meio. Olha o chute. Gol! De Grilo! É do Atlântico! Méritos totais pro Alain. Que construção de jogada perfeita. E o Grilo tava lá dentro pra fuzilar. Pra fazer o segundo. Três a dois. Já que o jogo vai pegar fogo nos últimos minutos. E eu falava, né, Raoni? Tá muito atrás. Tá praticamente dentro da área. A defesa goleiro linha da equipe do Joinville. E aí, o gol foi do Grilo. Mas o mérito da jogada foi todo do Alain.